Oi viajados, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Universidade Federal de Sergipe. Pra quem não sabe, eu estudei na Universidade Federal de Sergipe, já terminei meu curso, fiz relações internacionais. Eu não acho que falar sobre a experiência do meu curso vai ser interessante, porque eu ainda não terminei de digerir isso. Aqui é uma escola, mas é muito difícil, porque do fundo eu queria, entendeu? Mas eu vi que não tava fazendo bem pra mim. E eu vou dar algumas dicas e coisas legais que você pode utilizar pra melhorar a sua experiência na UF se você tá entrando agora. Quando eu pensei no tema, eu pensei, nossa, passei tantos anos da minha vida naquele lugar, vou ter muita coisa pra falar, mas eu fiquei assim. Eu não falaria nada, porque a minha experiência foi minha experiência de outras pessoas, vai ser diferente. Eu só sou especialista em lugares da UF pra você chorar depois de uma prova. A Bicen é a última pra chorar, tem umas cabinezinhas assim, sabe? Que você vai e chora abaixo e ninguém te ouve. Atrás da Bicen também tem uns banquinhos muito bons. Outra coisa que eu sou boa na UF, que eu era boa na UF, era de explorar a UF. A UF é gigante, tem tudo, tem piscina, tem bicho lá, tem ovelha, tem uma didática abandonada inteira lá, que eu já olhei tudo. É gigante, parece uma cidade. Você anda, anda, e eu sou uma pessoa que eu amo explorar coisa nova, eu tenho uma alma muito de criança, sabe? Então se eu vi um lugar que ninguém sabe onde que é, minha curiosidade não vai me deixar em paz. Então eu ia lá, perturbava umas colegas minhas pra ir comigo e explorava tudo. Outra coisa muito legal na UF são as piscinas. Eu sou suspeita a falar porque eu amo tudo que tem água, natação, praia, piscina comigo mesma. E lá na UF tem programas muito bons de introdução à natação, de salto ornamental, que é perfeito. Tem muita coisa com esporte. Além dos esportes de água, também tem basquete, time de vôlei, até time de futebol americano tem. Então tem muita coisa legal pra aproveitar e ver com esporte. Tem muita coisa doida pra aprender. Por exemplo, no meu curso a gente tinha que entregar muitas horas extras. São como se fosse, além das matérias que a gente tem que fazer, temos que entregar algumas atividades. E aí as atividades são livres, de acordo com o que a universidade vai oferecendo. Então eu fiz curso de primeiros socorros, eu fiz curso de manipulação de cobra. Eu fiz curso, sei lá, de como pôr talheres à mesa. Fiz curso de empreendedorismo, sabe? Curso de inglês, de francês. Tem muita oportunidade pra aprender e é muito plural. Por isso que eu amo essa ideia de universidade, sabe? Eu tô fazendo ali relações internacionais, mas não me impede de estar aprendendo algo de medicina, algo, sei lá, de outras áreas que eu também gosto. E eu acho que isso é muito legal. E uma coisa pra quem não é de Aracaju ou de Sergipe e chegou lá do nada que nem eu. Aproveite Sergipe e Aracaju, porque eu ficava pensando Ah, eu vou conhecer os canyons, é tão lindo. Mas depois, porque agora eu vou guardar dinheiro. O que acontece? Eu não visitei canyons nenhum. Eu não visitei mague nenhum. Agora fica muito mais difícil pra eu voltar a Aracaju e visitar. E eu também não tenho dinheiro nenhum. Então, era pra eu ter aproveitado e gastado e vestu canyons mesmo. Sou tão antiga na UFIS que quando eu cheguei, além de ser tudo mato, não é pra tanto. Não tinha o Central Park, que agora tem. Era um lugar que chamava Concha, Concha Acústica. E era só mato. Um monte de formiga. E tinha um negócio, assim, meio suspenso. Parecia um palquinho, onde as pessoas subiam. E aí, quando tinha festa, que naquela época era permitido ter calorada dentro da universidade. O pessoal subia e tal, porque a formiga mordia. Eu lembro que quando começaram a destruir a Concha pra fazer a praça, nossa, o pessoal enchia o saco. Falava, tipo, Nossa, destruíram nosso lugar. Ai, não sei o que. E depois que fizeram a praça, todo mundo ficou babando a praça, então. O nome da praça é Praça da Democracia, mas todo mundo chama de Central Park. Eu acho que é o lugar mais fofinho da UFIS. E acho que depois de chorar na Bicenha, acho que era o segundo lugar que eu mais ia. Porque ela é muito vibe, sabe? Ficar ali, sentar com o pessoal, ficar conversando besteira. É um lugar massa. Fica os casalzinhos, às vezes, se beijando. Quando vem pessoal tocando violão alto no seu ouvido, é ótimo. Eu pegava o livro da Bicenha e ficava lá lendo. Muito massa. Bicenha é a biblioteca central, que é a biblioteca lá da UFIS. Tão antiga, mas tão antiga. Sabe aquele bicho que tem na frente do resumo? Eu acho que é um homem. É uma obra lá de arte que foi TCC de um garoto. Que é como se fosse um cimento. Aí tem um homem, robô, um bicho, uma coisa assim. Quem fica na frente do resumo? Pois quando eu cheguei não tinha aquilo não. Eu acho que eu já tava na metade da graduação quando fizeram. Quando eu cheguei ainda não tinha aquela feirinha que tem, acho que é dia de quarta ou quinta-feira. Vem de fruta, roupa, tudo. No meu curso também, além das horas extras, a gente tinha que fazer matérias extras também, que são as optativas. Então, eu fiz matéria de administração, que foi muito legal. Eu amei. E todo mundo me falando, você não vai gostar, você vai odiar. Eu amei. E muitas matérias de outros cursos também. Fiz libras. E eu acho que isso é muito legal na universidade, porque o teu conhecimento é tão plural. Tu pode explorar outras áreas. Você tem aquele foco e aquela linha do seu curso, mas... Você também consegue dar uma explorada, uma matéria ou outra, de outro curso que você pode achar legal. Tem gente que acaba. Quando faz uma matéria dessas optativas, gosta tanto que muda de curso. Então, escolha bem essas optativas. Quem sabe você descobre outras paixões. Faça logo a carteirinha do resumo. Faça logo a carteirinha da biblioteca. Agora eu não sei se é a mesma, mas na minha época virou a mesma. A gente usava a mesma carteirinha pra reservar os livros e também botava crédito pra comer. Agora eu não sei como é que tá, não quero saber também. Mas na minha época era assim. Então, é uma coisa que você tem que fazer logo nos primeiros dias. Porque depois vai atrapalhar a sua vida. E quando reservar os livros, cuidado. Porque se você demorar muito tempo, além dessa turma te odiar porque eles também querem o livro, você paga a multa. E você não consegue se formar com multa no seu histórico, não. Eu tava com uma multa de 11 reais, eu acho. Tive que pagar pra me formar. Mas eu já ia pagar todo jeito, né. Porque eu nem tinha percebido que cada ano, tipo um diazinho de atraso, aí era um real, um real, um real. E quando você vai ver... Mas enfim. Nossa, uma coisa que eu parei pra pensar agora. Será que ainda tem aquele povo que faz massagem? Porque na minha época tinha. Depois do Covid, eu não sei. Que ficava uma galera espalhada pela UFES e fazia massagem no pessoal. Fazia... Acho que era reiki, reiki. Era massa. Outra coisa, entenda que centro acadêmico não é presidência, então... Não fiquem bravos uns com os outros por causa de briga de centro acadêmico. Acaba com as turmas. Quando eu entrei também só tinha o Moura Raiz, que é o mais antigo, o povo veio pra tomar café. E agora tem o maior, que vende almoço e tudo. Mas na minha época só tinha aquele que era café e sanduíche e assistir o jogo do Brasil. Outra coisa, se você estiver estudando até tarde e ficar com vontade de ir ao banheiro, tiver todos os banheiros, todas as didáticas fechadas, o banheiro da vivência, pelo menos na minha época, não tinha porta. Então, se você estiver apertado morrendo, vai pra lá. É isso. Eu terminei, eu disse nunca mais, eu piso numa faculdade. Aí eu terminei fazendo outra. Mas enfim. Acho que a palavra que eu usaria pra definir naquela época seria ansiedade. Minha ansiedade foi para picos que eu jamais imaginei. Enfim. Mas agora tá controlado. Acho que esse foi um dos vídeos mais sem roteiro que eu já fiz. Eu tenho que elaborar melhor. Mas esse formato de vir de cara limpa gravar é mais fácil de editar, é mais fácil de postar. Então é isso. Talvez algum dia eu volte a falar sobre esse assunto. Ou não. Beijinhos. E guarde seu dinheiro porque vai precisar. É muita xerox. Eu até tenho imagens que eu gravei quando eu era estudante de lá. Posso botar algumas fotos. Só que meu celular era um lixo. Era um lixo daqueles que ficam foto com fumacinha, sabe? Então a qualidade tá horrível. Agora vamos começar. É, não pode ser assim porque aí vocês visualizam. A expressão facial vai treinando ainda. Treina a expressão facial. Isso. Ela faz um teatro de novo. Fica. Pra não ficar sem fazer nada. Tá, sim. Essa parte ela fica... Movimentando? Pode. Oxi, pra dançar. É, pra dançar. Fica imparada não. É pior. Mas, velho, é pior. Olha o que eu tô dizendo. Por que vocês olhem lá na luz? Que acontece sempre. Sigam o ritmo. É, tem que seguir o ritmo. Se mais não sei, já tá. Como ela sempre. Vai, volta, Paula. É melhor. Sempre. Sempre. É que ela fez. Ela começa a... Ai, sempre. Isso. Guerreira. Isso. É porque é rapidinho. É porque ela faz... É porque é rápido mesmo. Ela tá seguindo a música. Não pode parar. Se você faz... Sempre fui guerreira. Já fala, eu sou guerreira. Sempre fui guerreira. Tem que ir no ritmo. Como é? Você foi guerreira? Sempre fui guerreira. Matadora guerreira. Tem que seguir o ritmo. A gente vai treinando. É, só treinando. A gente vai treinando o domingo todo. Consegue. Vai, querendo continuar? Vamos lá. Depois eu faço... Vocês tem a minha música. Aí eu tolto as partes que a gente parou. Bebedeira. Ah, sexta-feira. Primeiro faz isso, né? Vida de... Bebedeira? Vida de solteira? Ah. Quero fazer isso pra mim. Faz isso da minha vida. Eu quero estar com você todas as cestas. Bebedeira. Vida de solteira. Ué, sim. Não quero. Tira isso da minha vida. Toda sexta-feira. Ah, é só assim, né? Isso. Isso. Só isso. Tanto faz pra esquenta. Tanto faz. Tanto faz. Uma melhora o outro, uma melhora o outro. Deixa eu fazer outra coisa. Olha, isso que ela faz assim, a noite inteira, do início. Do início ao final. É porque é assim, desde a noite inteira, é assim, e depois, tipo assim. Mãos fechadas. Você vai abrindo e fazendo do início ao final. Do início. Baixa um pouquinho. Aqui. Isso. Porque você sobe. Baixa. Isso. Aí você vai subindo e soltando os dedos. Pronto. Assim. Isso. Do início ao final. Do início ao final. Isso, né? Do início ao final. Aí é tipo do início ao fim. Do início ao final. Aí depois ela faz, tipo, os juntinhos. Os juntinhos. Os dois. Sempre. Aí depois faz isso de novo. Do início ao final. Do começo ao fim, pra verdade, né? Do começo ao fim. Repita, pra sentir de novo. E faz o outro. Isso. Isso. Mas ela faz uma coisa assim agora. Tanteou? Oi, não. Ela fez outra coisa. Eu vou ali, palma. Senti? Ó, depois que ela fez fixa o olhar, não sei se ela bateu o outro, ela fez assim de propósito. Fixa o olhar. Depois de fixa o olhar. Ó, ótimo. Admirada. Aí, isso aqui, ó. Admirada. Esse aqui. Você dá o de admirada. Você coloca a mão aqui, ó. Admirada. Isso. É, outra coisa. No começo ela faz esse. Senti. Mas depois ela faz tipo, outro sinal. É, tipo esse forte. 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 O que eu sinto com você é profundo. No caso, é pra frente. Ah. Meio que fechando. Os dois, isso, o sinal simultâneo. Uma argumentação simultânea. Forte. É admirada. É admirada. Babamos. Como é esse que ela faz na mão? De verdade? É o... É. Profundamente. De verdade. É com dois pernos. Solta os dedos. Isso. Conquistou. É tipo, esse conquistou e depois ela faz esse. Pegou de vez. Aí. Tostou. Pegou de vez. Tá. Você pode até fazer esse, esse e esse. É. Pegou de vez. É porque ela faz esse. Às vezes ela faz assim, às vezes ela faz os dois. É. É. É pra gente que ela muda esse e depois ela faz o desse. Forte. Profundo. Ai, tá vendo o papo. Ah. Passar pros dois. É o sentido de que eu sou sua. Isso aqui é o quê? Ela faz um negócio assim, não sei se você tá dançando. Não, acho que é da... Espera aí, vamos lá. Me pegou, Ana. Ó. É tipo dançar. É a dança mesmo. Tá patendo no meu... Você faz isso aí. Como? Quero não que dá de sexta-feira. Toda sexta-feira juntos. Namorando, namorando. Começo ao final. Os dois juntos, do começo ao final. Vai ser muito passado. Isso. Observe, observe. Admirada. Isso. Admirada por você. É isso mesmo. É bem interpretada a música. Fica louca, louca. Me pegou. Sentir, tontura. É isso. Eu tô aqui, ó. Coração tá batendo. Eu estou em tuas mãos. Agora já era. Me pegou mesmo. Me tonteou de verdade. Tô vendo estrelas admiradas. Você, quero você. Você, sou sua. Meu coração bate, bate. De verdade. Eu estou em tuas mãos. Isso aqui. Nada, ninguém. Nada, ninguém. Esse sinal de nada, ninguém. Pode acabar com isso. Nada, ninguém. Esse aqui, ó. Isso. Nada, ninguém. Pode acabar com a frase. Pegou mesmo. Muito antigo mesmo. Essa parte, tipo, a primeira mão começa aqui em cima, depois ela já vem aqui pra baixo. Fica aqui. É pra lá. Fica aí. Ah, fica aí. O local é esse. O ponto da articula é esse. É esse. Pegou. Estou em tuas mãos. Eu aceito. Eu sou sua. Eu me entreguei e decretei que eu como mãe. Decretar, aceitar. Eu me decretei. Eu me entreguei e decretei que eu. Eu sou sua. É. Eu aceito isso. Que é decretar, né? É esse e depois... Isso. Vai dar mais ênfase, hein? Aceito? Qual é esse sinal que ela faz antes? É o mesmo. É sinal de quê? Verdade. Com certeza. Esse é sinal. Tem outro tipo. É isso. Tem esse. Essa é a configuração. E tem essa é a configuração. Então, se vocês quiserem, siga o dolo. É variedade até. Agora, é definitivo. É verdade. Não tem mais jeito. É boa, eu acho. Ela fica nesse, né? Um tempinho. É boa. Amém. Amém.